Numa decisão que favoreceu um cliente da cidade de Jatai, a Enel, distribuidora que surgiu no lugar da difunta Celg, foi condenada a indenizar um cidadão em R$ 2.500,00 por danos morais, vítima de sua residência, ter ficado quatro dias sem energia. O valor é um choque que nem sequer faz cócegas na multinacional, mas o susto é grande e ainda repercute. Já pensaram se a moda pega? Imagine ter que indenizar um bairro inteiro, uma cidade, ressarcir, por exemplo, empresários que amargaram prejuízos bem calculados por horas a fio sem energia. É uma hipótese que pode vir a acontecer. Ouro no olho, o caso terminou em acordo e o processo judicial foi encerrado, mas o episódio foi como abrir a porteira e deixar passar um boi. Nem precisou explicar muito para que os executivos da empresa pudessem entender o que significa em terras do cerrado a expressão onde passa um boi, passa uma boiada. Foi uma luz no final do túnel? Foi.